Neste dia de glória, glória é dia em todas as mesmas Nesses rastros que a vitória, pelos mares de campos fraiados Nesta sacada colina, plancha da misericórdia Dada-nos a graça divina, a justiça e a concórdia Dada-nos a graça divina, a justiça e a concórdia Plonitina e soltura e sagrada, recebendo o farol ressaltor Neste dia de glória, glória é dia em todas as mesmas Dada-nos a graça divina, a justiça e a concórdia